Quanto de vida que tem nesse lugar? 1, 2, 3, 4, 5 mil? 1, 2, 3, 4, 5 mil? Luta pra longe, luta pra longe, luta pra longe Ah, vai se demorar muito pra lutar 1, 2, 3, 5, 5 mil? 1, 2, 3, 5 mil? 2, 3, 5 mil, 2, 3, 5 mil? É incrível esse ponto, com ela todos os meus sonhos são mais possíveis, lucros invisíveis, mas deparar-se dos seus títulos invadidos, a história da vida é a irmã da morte, o que o consorso é muito forte, o que nós reconquistamos, o que o que o que o que o que é o melhor é o nosso, o que 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 é aholder doit, a resolvida, meu tipo, que que te fale, meu tipo, que te dê todo mundo, que te dê todo mundo, como veja que vale? Molda um bicho nos dois perversos Tu é pra concluir... Eu quero te despençar desde a sabedoria desimperar Que me faça de deus si sla Oi meu nome é vado Que me deixo gravando em ipr, som pra eu contar a versão Otei na mãe Deste o meu converso Espeguei ela me deu um faca Bem pequeno hoje eu tô tirando Tô uma pequena na velocidade Dade de mim e aplaude Pela medida Da blusa Eu vivo e come aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?